fala aí pessoal tudo bem com vocês bem vindos ao canal ofertas catálogos brasil então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão conheça também o nosso canal clique ofertas com ofertas das melhores empresas do varejo magazine luiza casas bahia lojas americanas e entre outras é só tocar no link abaixo desse vídeo e fala aí pra mim de qual cidade você está assistindo nosso vídeo sem mais enrolação vamos as ofertas do dia e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí